Fala, galera. Bom, essa temporada tá cada vez ficando melhor. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar sobre o último episódio é que a série entrou no formato found footage, um formato que tá virando cada vez mais comum aí no cinema. Ele, na teoria, foi introduzido ali pro Holocausto Canibal. Foi o primeiro filme em que cenas, na teoria, amadoras e, enfim, resgatadas de pessoas que realmente passaram por aquilo foram usadas como temática de filme. O nome found footage, ele significa justamente, enfim, filmagens encontradas, então todos os filmes que são nesse formato, eles têm essa premissa de que aquelas imagens que você tá assistindo, elas foram resgatadas de alguém que realmente passou por aquilo e você tá assistindo as imagens reais. A ideia desses filmes é justamente te colocar mais dentro da história e fazer você sentir todas aquelas sensações, enfim, que a pessoa que tá passando por aquilo passou mais fortemente em casa. A série não tava sendo no formato found footage ainda por questões de que a gente tava assistindo aquele famoso reality show My Real Nook Nightmare, que tava sendo filmado normalmente por uma equipe de televisão e a gente tinha, houve momentos ali de entrevista com um cavalo que realmente passou por aquilo mas em momento nenhum tava sendo filmado dessa forma. Nesse episódio a série mudou pra esse formato, sendo que todo o conteúdo que você assistiu basicamente no episódio inteiro ele foi filmado ou pelas pessoas que estavam ali no momento, por celulares e coisas do tipo ou também por câmeras que estavam ali acompanhando tudo como se fosse uma coisa real. Nesse episódio basicamente tudo que a gente assistiu era filmado como se a gente tivesse vendo imagens reais de uma gravação de um programa, enfim. Na história desse episódio particularmente, o produtor da série, que é o Sid, ele viu que a série fez um enorme sucesso o My Real Nook Nightmare, que foi o que a gente tava assistindo até esse episódio e ele resolveu conversar com os produtores da emissora que o programa foi exibido pra que ele fizesse mais um reality show onde ele colocasse tanto o casal real, que passou por tudo aquilo quanto os atores que interpretaram eles no programa, juntos na casa pra passar alguns dias ali durante a lua de sangue que na teoria é quando acontece toda a treta lá que volta todo mundo. Já na produção do programa eles encontraram um círculo de fetos, de pequenos porquinhos feitos no chão que aparentemente não foi ninguém da produção que fez. O Sid meio que ignorou isso, mas já foi ali um indício de que realmente as coisas que o Matt e a Shelby contaram não eram tão inventadas assim. Porque tantos produtores quanto os atores que estavam na série não acreditam muito no Matt e a Shelby. Eles acham que eles inventaram essa história, enfim, pra conseguir mídia e o programa e tudo. A personagem da Catbase, que até o momento tava sendo a Butcher, na verdade se tornou a Agnes, que era a atriz que interpretava a Butcher. Acontece que a Agnes, no processo ali todo de criação da personagem, ela se envolveu tanto com a Butcher que ela começou a ter uns lapsos ali de personalidade em que ela realmente achava que ela era a Butcher. E aí teve um dia que ela foi capturada na rua, enfim, vestida de Butcher e perseguindo pessoas com uma faca ou com um cutelo na mão, não lembro, tentando assassinar as pessoas e aí ela acabou sendo internada numa clínica psiquiátrica. E ela ainda tá fazendo o tratamento e tal, diz ela que ela tá bem, né? Mas a gente descobriu depois, mais pro meio do episódio, que não estamos bem na Agnes. Na montagem ali do reality show, o Sid, que é o produtor, colocou algumas coisas na casa que ele não contou pros participantes do reality show, como por exemplo, alguns mecanismos pra fazer as gavetas pularem, as luzes apagarem, coisas pegarem fogo, enfim, ele queria causar reações reais nos atores, então ele não contou que ele tava instalando e deixou algumas câmeras escondidas pela casa pra fazer uma coisa meio Big Brother e tentar ver se quando rolasse essas coisas que na teoria são falsas, mas que os atores não iam saber, eles iam se assustar de verdade e ele conseguiria captar essas imagens. Uma outra coisa que rolou nesse episódio também, que a internet falou bastante, foi dos personagens da Sarah Poulsen e do Evan Peer, estarem fazendo um casal nessa temporada, a Sarah Poulsen com sotaque britânico e Evan Peer Suivo, que na minha opinião formaram o melhor casal nessa temporada. Pra dar uma reforçada nessa ideia que eu falei pra vocês do Found Furied, de deixar bem claro que todo o conteúdo que vocês estão assistindo na série é um conteúdo real, realmente filmado pela produção e tudo, eles até mostraram alguns erros de gravação de My Real Note Night, Merge. Uma coisa que eu achei bem legal foi que rolou uma divisão de grupos ali na casa, tipo, a galera que fez a reconstrução do que aconteceu com a Shelby e com o Matt, tá num grupo, porque eles não acreditam muito na Shelby e no Matt, e a galera que realmente são os originais ali, que passaram por tudo, que é a Shelby e o Matt ali, eles estão, enfim, tem um outro grupo, eu percebi que rolou essa divisão assim. No final do episódio nós tivemos uma surpresa de que quando apareceu a direção do episódio, o nome que apareceu foi o nome de Angela Bassett. Sim, Angela Bassett dirigiu esse episódio, ela teve essa ideia de participar ali por trás das câmeras e tal, foi uma coisa que ela disse que apesar de ter sido muito diferente pra ela, porque, enfim, direção não é uma coisa, né, que você tá por trás das câmeras, você tem que posicionar tudo, você tem que controlar tudo e fazer o episódio funcionar, ela disse que foi uma experiência difícil, mas que o fato dela já ter atuado durante muito tempo, já ter estado do outro lado das câmeras, facilitou porque ela conseguisse entender melhor com os atores, uma vez que ela também é atriz. Foi dada uma informação no final do episódio de que todo o conteúdo que você tá assistindo é real e que todos os participantes do reality show morreram, exceto por um, que você não sabe quem que é, e diz o Ryan Murphy que esse era o principal jogo que ele queria fazer nessa temporada, que era fazer as pessoas assistirem especulando quem foi que sobreviveu ao novo reality show. Então já sabemos que, né, The Vampire já foi meio que eliminado. Ryan Murphy deu uma entrevista recentemente admitindo algumas coisas sobre a série, uma delas foi de que os primeiros episódios de Ray I Know que foram sim inspirados em outras temporadas de American Horror Story, então muitos fãs acharam algumas similaridades entre Ray I Know que e as temporadas anteriores e ele falou que não foram coincidências, que sim foram feitas intencionalmente. Ele também contou que a personagem da Lady Gaga nessa temporada foi a primeira Suprema de todas as Supremas, então quando a gente assistiu Coven a gente viu toda a competição pra ver quem que ia ser a Suprema do clã e aparentemente foi mais uma conexão que ele fez entre Ray I Know que e Coven em que a personagem da Lady Gaga teria sido a primeira Suprema de todos os clãs. Ryan Murphy também contou que a principal inspiração de Ray I Know que foi o filme Rede de Intrigas, de 1976. O filme conta a história de um locutor de noticiário que acaba sendo demitido por causa da baixa audiência do programa e aí ele anuncia que ele vai se suicidar em rede nacional e aí por isso a audiência do programa volta e ele acaba sendo recontratado. Por último temos a parte mais feliz da festinha pra alguns e a parte mais infeliz pra outros que foi a confirmação de Thaísa Farmiga. E eu acho que não tem necessidade aqui dos esclarecimentos que eu não gosto desse Thaísa Farmiga, eu acho que a gente já deixou isso bem claro. Lembrando sempre que a opinião expressa aqui é a minha opinião, não vai xingar a galera na página que a galera na página não sabe que eu tô aqui xingando Thaísa Farmiga. Bom, não gosto desse Farmiga, eu já deixei isso bem claro em inúmeros outros vídeos que eu fiz na minha vida, tanto aqui quanto no meu canal, eu não acho ela uma atriz boa, eu não acho ela uma atriz competente, eu não acho ela uma pessoa versátil e não acho que ela, enfim, se enquadra na série de forma alguma. Eu gostei de quando ela fez a Violet, gostei de quando ela fez a Violet, mas é porque na realidade a Violet tem uma personalidade muito parecida com a Thaísa Farmiga. Tudo bem que a Violet na história tá ali com a coisa do remédio depressivo, é aquela pessoa suicida, até onde eu sei a Thaísa Farmiga não tem esses problemas na vida real, mas assim, eu acho que ficou bom porque não precisou exigir muito, porque já tava ali no natural, ela já era assim mesmo, então ficou maneiro. Aí chegou o Covent, a Thaísa Farmiga falou, vamos tentar de novo, aí deu merda. Por quê? Porque a Zoe foi um personagem muito ruim, mais uma vez um personagem mortinho, aquela coisa toda, mas assim, no caso da Zoe eu já não sei se era intencional, porque a Zoe não precisava ser mortinha, mas né? Então assim, eu particularmente não fiquei feliz, até porque eu gosto muito do elenco que tá em Renault, que eu acho que foi um elenco muito bom pra mim, foi, como eu já falei no vídeo passado, foi o melhor elenco já reunido em American Horror Story e eu achei desnecessário demais a introdução da Thaísa Farmiga. Mas assim, né, tem gente que gosta, ela tava no original ali da série, que foi Murder House, foi uma temporada que a galera gostou muito, o plot dela ali com o Tate foi um plot que deu muito certo, a galera, enfim, curtiu muito também. Então eu sei que tem uma galerinha que tá feliz, não vou deixar de assistir, não vou deixar de gostar, mas sendo bem sincero, eu acho que em meio a atores tão bons, colocar uma atuação tão fraquinha quanto é a dela, eu acho meio desnecessário e acho que vai ficar meio, né, desregular, desigual, não sei expressar. Mas enfim, continuo gostando muito da temporada, achei essa reviravolta muito legal, aparentemente ainda vão rolar várias outras reviravoltas e várias outras conexões com as outras temporadas, o Ryan Murphy já deixou bem claro que o Renault vai conectar muita coisa ali na mitologia da série, então ainda tem muita coisa pra acontecer. Pedir pra vocês não esquecerem de se inscrever no canal, de dar joinha no vídeo se vocês gostaram, eu vou estar deixando aqui embaixo as redes sociais todas da página e também o link do meu canal, que eu faço vídeos como esse, só que sobre outros assuntos, se você ainda não é inscrito lá, se inscreve também. Não esquece de comentar aqui embaixo também o que vocês estão achando da temporada, o que vocês acharam desse anúncio de Thaís e a Farmiga voltando, podem me chegar, podem me defender também, quem quiser. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.